Olá, tudo bem? Melhoramente em 2018 estreou um filme de comédia e drama. Não se aceitam devoluções, um filme estreado pelo Leandro Rassum. É um filme brasileiro de comédia e drama estreou em 2018. O filme se trata de um remake de um filme mexicano, Não Aceitamos Devoluções. Juca Valente é dono de um quiosque no litoral de São Paulo. Eterno namorador, ele não gosta de responsabilidades e não pensa em ter um relacionamento sério. No entanto, a sua vida toma outro rumo quando uma ex-namorada norte-americana larga um bebê com ele e desaparece. Não Aceitam, Não Aceitam, Devoluções é um filme brasileiro estreado pelo Leandro Rassum. Você curtiu essa notícia. Até a próxima e tchau! Tchau!